Vagoooooo! Budoooooo! Tadadam! Tadam! Opa, vai ser o Priat, Cris. Aquele mapa que é bom ser. Folha. Tem bastante folha em volta dele. Tem aquela roda gigante. Mapa muito louco. Vamos ver. Eu escolhi folha? Sim, escolhi folha. Não, não escolhi folha não. Escolhi folha não, Cris. Escolhi nada de folha. Escolhi folha, se for ruim. Não é ruim não. Eu já fui bastante folha nesse mapa. Pra onde que eu tenho que ir? Pro outro lado. Já tô aqui. Já tá aí, Cris? Já tô um sólido bloco. Um bloco sólido. Como? Onde tá escondendo, Cris? Uai, velho, eu perdi o lugar. Onde que é? Apesar que eu podia explorar um pouco mais, né? Escondi logo ele de cara, tá meio... Eles mudaram esse mapa? Não, aqui não. Não, Cris. Ah, adivinha quem é o Seeker, viu, primeiro? Você! E também que você não sabe o que eu sou, aqueles... Ah, velho, eu não achei lugar pra me esconder ainda. O Seeker desistiu de mim. Ou ele me perdeu? Não! Sai daqui, Seeker! Sai daqui! Seeker achou já. Sim, o Seeker me achou. Achei o lugar que eu queria esconder, mas já é tarde demais. Vamos ver. O Seeker tá atrás de mim ainda. Pega o Jean, pega o Jean, pega o Jean. Pega o Jean, pega o Jean, pega o Jean. Pegou não, pegou não, pegou não. Pegou sim, pega sim, pega sim. Não pegou não, não pegou não, não pegou não. Acho que Seeker é ruim, cara, porque... Consegui desprestar. Sim, eu também consigo. Seeker é ruim, meu, Cris. É ruim, se eu consigo escapar dele, cara. Tem uma folha aqui, meu Deus, na roda gigante. Uma folha qualquer em desenho do sol amarelo. Vai embora, cara. Isso. Vai embora. Acho que o Seeker não vai pegar ninguém. Então vai. Fazer bullying nele daqui a pouco. Sim, bullying com o coitado Seeker. Olha lá, tá fazendo bullying nele mesmo, Cris. Opa. Eu tô vendo. Opa, ele pegou alguém, eu achei. Não, ele morreu. Pronto, tô sólido. Tô sólido num lugar muito louco, Cris. Eu também. Cadê onde nasce o Seeker? Vou matar ele. Senta aqui, folha. Opa, alguém foi morto, não vou mais. Ah, não vai mais, Cris. Não. Por quê? Tá quietinho aqui. O cara até falou lá, você tá no jogo. Ai, meu Deus do céu, Cris. Opa. Tem uma folha passeando ali. Tem um Seeker aqui. Você tá vendo o centro, Cris? Se eu tô aonde? Se você tá vendo o centro do mapa. Ah, só dá pra ver o centro nesse lugar. É, pô. Exceto por uma parede que tem ali. Eu tô no lugar, eu acho que é bom, hein, Cris. Bem na cara, mas bem bacana. Bem na cara, é? Sim. Ah, por isso você perguntou se você tá no centro, né? Sim. Você tá no centro, no centro, debaixo de uma árvore, né? Não. Eu tô vendo uma folha ali, ó. Não, não tô lá, não, Cris. Você tava lá, não tava lá que começou a partida? Não, você tá ali sim, já. Você já falou, vou explorar mais um mapa. Você tá ali onde tem uma árvore azul e verde. Não. Como assim, árvore verde e azul, Cris? Sim, é o único que tem no centro. Parece uma árvore, é uma tenda, não sei. É ali que você tá. Tenho quase certeza. Eu vejo um pouco do centro. Ah, é uma tenda, tipo, como se fosse um barzinho. Isso, você tá ali. Não, não tô não, mas eu tô vendo que lá. Você tá ali sim. Você tá nesse prédio que tem um cara parado na frente? Hum... Não sabe se entra, não sabe se sai. Então você tá encostado ali num vidro. Vamos ver, então o Cris tá chutando onde que eu tô. Vamos chutar onde que ele tá também. Hum... Você tá perto do caminhão. Caminhão? Sim, tem uma folha correndo lá no caminhão. Mais ou menos. Você tá por aí? Então você tá no prédio em frente ou é a frente do caminhão? Por aí. Tem um monte de folha parada ali com um seaker pulando em cima. Você tá lá. Ah... Acertei, o Cris corre! Cris, olha o Cris! Corre Jean! Morri! É. Sim. Já vi ali onde que você tava. Tchê, 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 tchê. 100 segundos para achar o Jean. Então você já sabe mais ou menos de que eu tô, né Cris? Tá se movimentando já. Fala só pela voz que você tá fazendo. Não, não tô não. Opa! Achei aqui, hein? Hã? 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 Cadê? Cadê o quê? Opa, achei que era que você tinha me visto. O Cris começou a ouvir pro meu... Falei ferrou. Eu comecei aí pro seu rumo? Oi, Cris. Sim. Você me viu? Sim. Eu falei, nossa senhora. Eu tinha feito um barulho aqui. Aí você falou, opa, eu olhei e você tava embaixo de mim. Falei, ferrou. O Cris me viu abrindo negócio. Embaixo de você? Sim. Mas você não sabe onde que é. Hã? 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 Não tinha nada. Hã? Ai, ai. Que isso? Cris veio andar de montanha-russa? Montanha-russa não aguentei uma estreca. Oi, Jean. Foda gigante. Oi, nada. Hã? Achei que era você aqui, como não é? Matou um cara aí? Eu tô batendo numa folha aqui. Suspeita, mas não é. Hã? Eu não sei de nada, Cris. Uai. Olha lá. Oi, Jean. Sai daqui, Cris. Me laiga, me laiga. Sai daqui. Tá bom aí, cima? Sim, tá bom, tá bom, tá bom. Hã? Não! Eu tava passando. Hã? Que ator. Tinha uma folha aí em cima mesmo, Cris. Em algum canto. Sim, não tem mais não. Agora, criança, vendinha. A vendinha é suspeita. Não tem ninguém na vendinha. Pô, eu tava falando. Não, não importa se o Cris me achar. Tem uma saída aqui. Eu vou conseguir sair, caso ele entre aqui. Sim, a gente já tava tentando sair, já que você tava no outro lado, né? Sim. Mas não deu. Bugou lá. Será que aconteceu, Cris? Não deu certo, né? Montanha... Não é montanha russa, não. Como é que chama esse track aqui? É... Roda gigante. Sim, Roda gigante. Montanha gigante. Tem duas folhas e duas paredes de pedras. Acabou. Ah... Opa! Vai ser o hotel, Cris. Opa! Hotel? Sim, cê manja dos hotel aí, hein? Ah, sou um rapaz muito hoteleiro. Vamos ver. Hã? Hã? Acho que vou deixar aí na sorte, Cris. Na sorte? Sim. Hã? 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 Que que foi? Hã? Que que foi? Que isso?! Ó, tem gente que tá aqui me esperando Vai fazer bolinho comigo? É Então tá, fiquem aí Me esperando, beleza? Ah, eu não tô aí não Sim, tem um obsidian aqui Tá loucona, pô, eu devia ter escolhido Que bloco eu queria ser, talvez eu não teria caído como se Tem dois caras, como assim? Dois caras te esperando? Como? Olha, dá pra matar Ali por dentro, Cris, eu não sabia Sim, eu acho que eu matei um cara sem querer, viu Se ferraram Ah, eu já dei uma volta completa aqui Eu tô limpo que não achei um lugar pra me esconder Será que eu matei o cara mesmo, velho, e não vi? Eu acho que sim, hein Esse aqui tá errado, tá errado esse bloco Ele é muito matador, toma cuidado Já matei seis, Cris Que é isso? Não dá pra sair Eu tava lá de boa, de repente tá lá Um cara junto comigo, eu falei Como? Nem começou a partida ainda? Eu não sei agora, vou ter que ver depois, Cris Se eu realmente matei Ou se Se foi sorte Opa Vem cá, cara Já tem mais um Ha, peguei mais um Vem cá, vem Olha, talvez, será que dê? Pronto, o que você tá aprontando aí, Cris? Muito biblioteca aqui, meu gosto Nossa Eu cheguei a um novo level de se esconder Como? It's a new level, boy Level how? É óbvio que talvez aqui não vá Eu não vá conseguir me esconder, mas Mas A tentativa tá sendo muito boa Muito boa a tentativa, Cris Sim, e agora eu tenho uma espada Que lugar você tá, Cris? Fala aí Deixa eu ver esse novo level seu aí It's the new level, man The new level Uhum Pronto Uá, velho Qualquer Iho desenhando Sol já chegando Você me viu, Cris? Eu vi você passando ali pela parede Pela parede, né? Uhum Ok Vamos lá, parede Quanto parede? Muita parede ou pouca parede? Pouquíssima parede Pouquíssima parede? E já tá longe Sim Parede pra cima, parede pra baixo Era pra baixo Pra baixo? Como tem? Não tem como ir mais pra baixo ali, tem? Tandadá Não é possível Como? Agora já tá no meio andar que eu Tá perigoso Uai, mas Como que eu chego do outro lado, velho? Tô vendo ali Como que o cara chegou lá? It's the new level, man Como, velho? Como que eu chego do outro lado? Olha que lugar bacana Basta tudo Opa Sai daqui Gostei desse novo level seu, Cris? Bacana, né? Eu só te vi, sabe por quê, Cris? Eu falei Não, porque eu consegui subir em cima disso aqui Eu achei que você tava do outro lado, Cris Tem tipo um pirinto ali Eu sou um seeker sem espada, já Você já nasceu? Ah Acabou Acabou Tu pegou todo mundo? Sim, pegou todo mundo Rápido 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 Rápido